Oi, nenês! Eu sou a Bibi Grazarek e sejam bem-vindos ao meu canal! Antes de eu começar esse vídeo, eu queria dizer que sim, estou gravando em cima da minha pia, ok? Que hoje o vídeo é de... é um papo sério, um papo assim de Bibi para nenês. Ai! Esse vídeo é mais tipo, a gente vai ter uma conversa. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui em cima da pia, porque eu sempre estou em cima dessa pia, não sei porquê. Enfim, eu ia falar hoje sobre a minha sexualidade. Quê? Quê? Se você me segue no TikTok, se você não me segue... Nossa! Se você não me segue, me siga agora, que a gente está com quase 30 mil, ok? Vou estar aqui. E se você me segue no Instagram, que vai estar aqui, que a gente acabou de bater 60 mil, amo vocês. É, você já sabe. Mas se você não me segue em nada, você não sabe, você está perdido. Por isso que você me segue em tudo. E também se você me segue no Twitter. Se você não me segue no Twitter, já sabe, já faz muito tempo, porque no Twitter eu falo tudo de primeira, entendeu? Primeira mão. Eu resolvi postar um vídeo no TikTok, que vai estar passando agora. E muita gente estava muito confusa depois que eu passei esse vídeo. Todo mundo perguntando. Meu Deus, você é bi, você é gay. Você é bi, você é bi, você é bi. E a resposta é sim. Eu sou bissexual, ok? O quê? Sim, gente. Tudo bom, bom dia. E eu falei para vocês mandarem perguntas sobre a minha sexualidade no Instagram, porque vocês estavam, assim, com muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Então, eu vim aqui responder as perguntas para vocês. E, é. Oi, família que não sabia. Oi, amigos que não sabiam. Oi, nenês que não sabiam. É, sim. Não é mentira. Não é clickbait, não. Enfim, vamos para o vídeo. Eu anotei todas as perguntas, tá, gente? Olha isso aqui, véi. É. Papo está sério hoje. Essa, com certeza, foi a pergunta que eu mais recebi. Como foi se assumir para os seus pais? Eles falaram algo? É. Eu me assumi para eles, eu acho que faz um mês. E agora eu estou me assumindo para o YouTube. Ai, gente, eu não consigo. É. E eu mandei mensagem para os dois, porque a minha mãe mora no Brasil, então não tinha outro jeito de me assumir. Mas eu mandei mensagem para o meu pai. Eu mandei um vídeo para ele, que eu vou deixar o vídeo passando agora. É. Que no caso é tipo, ah, eu gosto de meninas. E depois ele só me mandou mensagem falando que, perguntando se eu tinha certeza. E ele falou para eu não contar para ninguém, até eu ter certeza. Eu fiquei tipo, eu não teria algum rumo para você se eu não tivesse certeza. E, mas ele assim, não ligou. Ele falou que, é, me ama, não importa o que aconteça. E, é, basicamente foi isso que ele falou. E depois eu mandei mensagem para a minha mãe, porque eu mandei mensagem para o meu pai, primeiro, porque eu sabia que a minha mãe não ia ligar. Minha mãe é minha melhor amiga, minha mãe me ama, mesmo se eu fosse roxa, azul ou verde. Entendeu? Ela não liga. Então eu estava de boas com a minha mãe. Só falei para ela, mãe, gosto de meninas. Beijão. E foi isso, minha mãe não falou nada. Meu pai também, meu pai, assim, perguntou mais coisas, né? Meu pai perguntou se eu já tinha ficado com uma menina, meu pai me perguntou se eu sabe. Meu pai estava assim, mas, what the heck. Mas a minha mãe falou, tá bom, te amo, eu, 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 suporto. É suporto o que fala? Apoio. Apoio, que apoio no mero... No mero what, I'm with you. É isso que ela falou. Enfim, então foi bem de boas. Eu sei que não é assim na maioria dos casos. Então, se você precisa de ajuda, assim, para se assumir, ou se alguma coisa está acontecendo aí na sua casa, vem falar comigo, ok, gente? Amo todos vocês, no matter what. Tu já tinha pegado quantas meninas antes de se assumir? Assim, antes de me assumir para os meus amigos, eu não tinha ficado com nenhuma. Só que eu sabia que eu gostava de menina. Falei, gente... Por isso que você não grava vídeo na tua pia, entendeu? E antes de me assumir para os meus pais, eu tinha ficado com uma menina. No TikTok, tu não usou a parte Girls Wanna Play With Boys, só o Girls Wanna Play With Girls. E ela está falando do TikTok, que eu já mostrei para vocês, que eu vou passar de novo agora. E eu sei, gente, eu não falhei a parte do Girls Wanna Play With Boys. Porque eu... Era, tipo... Era meio que o meu vídeo, assim, para me assumir para vocês. Então, sabe, vocês já sabiam que eu gostava de menina, então eu só quis saber deixar claro que eu também gosto de menina. Então eu só falhei a outra parte. Mas, gente, eu sabia, ok? Meninas, ó... Brincadeira. Mas, gente, não. Não, 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 não. Uma semana no paraíso com um menino ou uma menina? Eu ganhei muita pergunta desse tipo. Gente, assim, depende muito da menina ou do menino, entendeu? Assim, sabe, se for o Justin, entendeu? Agora, se for a Medicine Beer, entendeu? Desde quando você se sente assim? E por que só agora você veio assumir? Eu não gosto dessa palavra assumir, porque assumir parece muito, tipo, você está assumindo um erro, sabe? Tipo, você fez uma coisa errada, você está assumindo. Eu gosto mais da palavra, tipo, aceitar, entende? Eu meio que sempre soube, mas eu nunca quis, sabe, aceitar que eu realmente gosto de menina. Porque eu pensei que, ah, não, eu, sabe, eu sinto atração por elas, mas só porque elas são bonitas, não. Porque eu realmente, sabe, entendeu? E daí, um dia, eu falei, meu, eu acho que eu gosto de menina mesmo? E eu estava falando com uma das minhas amigas, e ela é bi, e ela que falou para mim, ela falou, Bibi, você gosta de menina, não sabe, entendeu? Isso, assim, não é normal, tipo, tem menina que acha menina bonita, mas não significa que elas são bi, que elas são lésbicas, entendeu? Então, é, eu não sei quando, eu acho que já faz um ano e meio, não, que eu me assumi para os meus amigos, e eu acho que alguns meses que eu me assumi para os meus pais. Como as pessoas lidam com essa questão de bissexualidade na sua escola? Eu me assumi para os meus amigos já faz, assim, um tempo, que eu já contei para vocês, mas não é assim que eu me assumi e saí na escola falando, Eu sou bissexual, entendeu? Não, gente, eu continuei com a minha vida normal, muita gente ainda não sabe, porque eu não falo com todo mundo da minha escola, Quem eu sou amiga, eu falo, não é uma coisa, assim, que eu chego e falo, Oi, sou bi, prazer, entendeu? Não, eu falo, Oi, eu sou bibi. Ai, gente, desculpa, eu tive que fazer essa piada, ok? Bibi é bi, bibi, bibibi, bibibi, bibi, 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 bibi. Ai, 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 é, mas, assim, as pessoas que sabem não ligam. Eu não sei, gente, porque no Brasil eu não, Eu não tinha muitos Amigos da comunidade E aqui nos Estados Unidos eu tenho mais Eu acho que aqui é mais assim Comum De se assumir, sabe Quando você é mais novo Ou eu tô falando merda, não sei Mas assim, ninguém liga, ninguém ligou Pelo menos até agora E se ligar também Foda-se, ok Já chegou a ter algum relacionamento Mais sériozinho com alguma menina Não, porque Eu só namorei duas pessoas na minha vida Eu, sabe Eu sou muito difícil de namorar Porque só se eu realmente Gosto da pessoa assim, 100% Entendeu Eu namoro, porque eu acho que Namorar assim, namorar é pra casar E se não for casar Pra que namorar o marido Ou esposa de outra pessoa, né Não, esposa e marido Não, esposo e marido Vocês entenderam o que eu tô falando? Tipo, se namora pra casar Se você tá namorando pra terminar Pra que namorar? Só fica e daí dá tchau E então não Porém, entretanto Todavia Estou falando com uma menina Um dia vocês vão conhecer ela Eu tava na chamada de vídeo com ela Antes desse vídeo E eu falei pra ela Que eu ia Expor ela E ela falou que não liga Porém, não Vou expor ela ainda Porque Vocês é assim Eu falo de uma pessoa Vocês acham Insta da pessoa Você acha um foto VSCO Facebook Entendeu? Vocês são doidos Que nem eu também Eu também Estalquear a pessoa comigo Seu pai, sua madraça e sua mãe São homofóbicos? Não Graças a Deus Amo muito eles Eu tenho muita sorte assim De eles serem assim Pessoas normais Né? Não homofóbicos E como eu disse, gente Meus pais não ligaram Nada Zero, zero, zero Eu não sei Como que a minha madrasta Reagiu Porque eu nunca contei pra ela Eu acho que meu pai Contou pra ela A gente não sabe Sentou e conversou Oi Sou bi, entendeu? Então eu não sei Mas provavelmente não, gente Meus pais são assim Sempre aceitaram Muito eu A minha irmã Não importa o que a gente faça Não importa com quem A gente se relaciona, sabe? Amo muito eles Foi fácil pra vocês Sem entender Quando descobriu Que não era hétero Não Foi fácil Mas não tanto Porque eu sempre cresci Assim Meus pais são héteros Minha irmã é hétero Então eu sempre cresci Tipo Eu sou hétero? O quê? E todos os meus amigos Sim, são héteros Tipo, eu acho que No Brasil Eu tinha dois, três amigos Que uma era bi Duas eram bi E um era gay, sabe? Então Eu nunca sabe Me relacionei com Pessoas da comunidade Não porque eu não queria Mas porque eu nunca tive Sabe, oportunidade Mas O que foi a pergunta? Ah, calma Mas quando Eu percebi Que eu realmente Sabe, senti atração Por menina Eu fiquei Não Eu achava que assim Era normal Sentir atração por menina Porque, gente Meninas são maravilhosos Entendeu? Mas aí eu comecei a falar Com as minhas amigas Assim, tipo Não, ela é bonita Mas não ficaria com ela Eu, como assim? Eu ficaria Delas é Porque você é bi Então Demorou um pouco Para eu me aceitar Mas Ou me entender Mas Sabe? Tipo, é uma coisa Não é uma coisa ruim Então Quando eu decidi Me aceitar Eu falei Foda-se, meu Foda-se Acho importante Teus amigos Família Saberem da sua sexualidade? Sim Eu não acho Que deveria ser A primeira coisa Que você fala Para eles Tipo Você chega Se apresenta Oi, sou bi Ou sou gay Entendeu? É uma coisa Que você fala Tipo Quando você vai Conhecendo a pessoa Sabe? Tipo Mesmo se você é hétero Você não chega Para alguém falando Ah, sou hétero Ok? Entendeu? Tipo Mas sim Eu acho importante Eu só Não é a primeira coisa Que eu falo Quando eu conheço Alguém Entendeu? Mas também Não ligo Também tem uma A bandeira Tá na minha Biografia do Instagram Então Pessoas que não me conhecem Sabem já Entendeu? Como foi A sua primeira vez? É Eu ainda não tive A minha primeira vez Não sei porque Vocês sempre perguntam isso Eu não sei porque Vocês acham que eu tive Se eu sempre conto Para vocês Que eu sou Uma É Como que fala? Que tem medo De tudo É Sou eu Mas não é Cusona É Esqueci a palavra Mas eu sou uma Que tem medo De tudo Cagona É Sou eu Como foi Teu primeiro beijo Com uma menina Foi numa festa Meus amigos já sabiam E eu tava Jogando jogo Da garrafa E caí eu E uma menina E era minha amiga Então a gente sabe Não contava Meio que eu sim Que não contava E Eles falaram A gente deu selinho Mas não Sabe Gente Selinho Me desculpa Selinho Não conta nada E eles falaram Para a gente ficar E eu falei Que não Que a minha amiga Era hétero E eu não sinto Atração Para as minhas amigas Mas Daí eles perguntaram Ah Bibi Você ficaria com Alguma menina daqui Eu falei que sim Eu falei o nome Da menina E um dos meus amigos Saiu correndo Pegar a menina Falou Ah Bibi Ficaria com você A menina veio correndo Me assim Me agarrou E a gente picou E tudo bom Foi isso Eu estou me expondo Muito nesse vídeo Eu acho que eu vou me arrepender Se esse vídeo for Tirado do ar Foi porque eu me expus demais Ok Você teve apoio Para se assumir? É sim Todos os meus amigos Assim Quando eu me assumi Para os meus amigos Eles já falaram Fala para os seus pais Tipo Sem se assumir Para os seus pais Mas assim Quando eu me assumi Para os meus amigos Eu tinha 99% De certeza E eu queria Aquele 1% Sabe E quando eu consegui Aquele 1% Eu me assumi Para os meus pais Sabe Porque eu não queria Sabe Causar E daí falar Oh Just kidding Entendeu Tipo não Você prefere Homem ou mulher Ou é 50% Dos dois Eu subi muito Essa pergunta também E gente Eu não sei Eu não sei Porque depende muito Sabe De que homem Que a gente está falando Que mulher Que a gente está falando Porque é muito assim É Sabe Tipo Mais do que Homem ou mulher Entendeu Depende do homem Dependerá a mulher Mas agora sim Eu acho que mulher Não sei Como que você contou Para a sua irmã Ela reagiu bem Eu contei para ela Eu lembro Eu ter contado Para ela pessoalmente Quando ela estava aqui A última vez Que foi Acho que 3 meses atrás Eu contei para ela Mas eu acho que Ela achou que eu estava Zoando E daí quando eu falei Para os meus pais Eu aproveitei E contei para ela Ela meio Ela acha que é uma fase Ela não é A planha Digamos assim Mas foda-se Natália eu te amo ainda Mesmo se você não me ama mais Mas enfim Bibi O que mais se atrai Nos meninos E nas meninas É O sorriso É Gente Eu tenho uma queda Por sorriso Que é assim De outro mundo E eu também gosto Quando eles são mais altos Menina e menino Mas eu gosto mais Sorriso é assim Enfim gente Essas foram as perguntas Se você tem mais perguntas Sobre isso Me manda no Instagram Ou no Twitter Ou no TikTok Ou aqui embaixo Nos comentários Comenta aqui embaixo Se vocês gostam Que eu faça vídeo Desse tipo Mais tipo Eu e você conversando Na pia Porque eu amo gravar coisa aqui E sentar aqui E ficar aqui por horas Sem fazer nada Quarentena Meus amores Descobri meu lugar favorito Da minha casa Enfim Beijo Eu amo vocês E última vez Me sigam no Instagram Ok No Twitter Ok No TikTok Por favor Me sigam no TikTok Eu quero ser TikTok famous E Que mais Que tem pra seguir Acho que só isso Enfim Amo vocês Tchau 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 Tchau